Olá, tudo bem? Eu sou Gilmar Leal, muito obrigado a você que é inscrito no meu canal. Estou aqui hoje na Assembleia de Deus Ministério Madureira aqui na cidade, em Alto Garças. E aí meu amigo, beleza? E Natan tá mexendo com um som. A igreja adquiriu um novo som, ele tá ali fazendo a instalação, bora chegar lá? Vamos dar uma chegadinha ali? O som é top, o som é top, hein? Rapaz! Olha aí! É chique, é chique! Rapaz! Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa treinar Vai chegar Vai ter um pouco de tempo que é isso Vai ter um pouco de tempo que é isso Aí, aqui nós Olha aí, já! Olha aí, já! Só não se desespere Pelo amor de Deus É isso aí É isso aí É isso aí